Olá pessoal, estou aqui para fazer um convite super especial para vocês que estão nos assistindo. Dia 6 de abril, estreia a terceira temporada do Fábrica de Casamentos, que está ainda mais linda, com muitas emoções. A gente está com uma decoração incrível nos casamentos, bolos grandiosos, vestidos incríveis. A equipe está caprichando cada vez mais e, claro, realizando sonhos. E a gente espera vocês para essa estreia às 22h15, neste sábado, no SBT. A equipe está caprichando cada vez mais e, claro, realizando sonhos.